Com isso aqui, se eu mirar direitinho no gole do inimigo... Pô, peraí, o que é isso? É só uma tangerina! Jamais! Essa é a plantação de tangerinas da senhorita Nami. Não permito que encoste um só dedo nelas. Senhorita Nami, o segurança do amor está tudo a posto. Obrigada, querido Sandy. Nossa, esse é um trouxa apaixonado. Olha o que ela faz com ele.